E aí meus amores, tudo bem? Vocês já sabem que o ano é dividido em meses e os meses podem ser divididos em semanas, em dias, mas como é que a gente faz para acompanhar o passar dos dias, das semanas, dos meses e até dos anos? Olha só, isso mesmo, através de um calendário. Então nesse calendário aqui, a gente tem um mês em cada folha, ó, abril, maio, junho, julho e assim por diante. A gente tem as semanas, que vai de domingo, que é o primeiro dia da semana, até sábado, que é o último. Então, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. E a gente tem os dias. A gente tem aqui ainda o mês que vem antes do mês corrente e o mês que vem depois. No caso de abril, qual mês que vem antes de abril? É março. E qual mês que vem depois de abril? É maio. E aí, a gente tem aqui o ano, que é esse calendário desse ano mesmo, que é 2020. Então, ó, tudo detalhadinho. O mês, o ano, os dias da semana, os dias, os dias que são feriados, são marcados em cores diferentes, domingos também estão em outra cor. Mas, existem outros tipos de calendário, como nessa imagem aí, olhem só. Um ano, ele tem doze meses. Quais são eles? Vamos falar junto comigo? E os meses? Tem quantos dias? Depende, né? A gente sabe que alguns meses tem trinta dias, outros meses tem trinta e um dias e fevereiro pode ter vinte e oito ou vinte e nove dias. A gente sabe também que fevereiro tem vinte e nove dias quando é ano bissexto. Esse ano bissexto ocorre de quatro em quatro anos. Então, se 2020 é um ano bissexto, fevereiro esse ano teve vinte e nove dias. Então, se 2020 é ano bissexto, daqui a quatro anos. Então, 2021, 2022, 2023 e 2024. Então, o ano de 2024 vai ser ano bissexto de novo. Em 2024, fevereiro, vai ter vinte e nove dias. Os outros, fora dos anos bissextos, fevereiro tem vinte e oito. Tem um macete que é pra gente saber como que o mês tem, se o mês tem trinta ou trinta e um dias. Trinta e um dias, como que é? A gente fecha a mão, a gente fecha a mão assim. Tá vendo que aqui aparece um osso, um buraquinho. Um osso, um buraquinho. Um osso, um buraquinho, um osso. Então, através desse macete aqui, a gente vai conseguir saber. Olha só, a gente começa a contar. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho. Então, um osso a gente conta um mês. No buraquinho a gente conta outro. No osso a gente conta um mês, no buraquinho outro. No osso a gente conta um mês, no buraquinho outro. Então, vamos lá. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho. Começa de cá de novo. Agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Então, olha só. Se o mês cai no ossinho, trinta e um dias. Se o mês cai no buraquinho, trinta dias. Então, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho. Agosto, setembro, setembro, outubro, novembro, dezembro. Então, olha só. Janeiro, trinta e um. Fevereiro é uma particularidade, porque tem vinte e oito ou vinte e nove. Março, trinta e um. Abril, trinta. Maio, trinta e um. Junho, trinta. Julho, trinta e um. Volta pra cá. Agosto, trinta e um. Setembro, trinta. Outubro, trinta e um. Novembro, trinta. Dezembro, trinta e um. E a semana? A semana tem quantos dias? E quais são esses dias? A semana começa no domingo e termina no sábado. Domingo é o primeiro dia da semana, sábado é o último. Vamos acompanhar aqui no calendário? No meu calendário, os dias da semana, eles estão abreviados. Como que é essa abreviação? Ela é feita com as três primeiras letras de cada palavra. Então, olha só. D, O, M de domingo. S, E, G de segunda. T, E, R de terça. Q, U, A de quarta. Q, U, I de quinta. S, E, X de sexta. S, A, B de sábado. Então, olha só. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Então, são um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Então, a semana tem sete dias. O que vocês podem fazer? Como aqui está abreviado, vocês podem pegar o caderno e escrever cada dia da semana. Do início, a palavra inteira, do início ao fim. Sem abreviações. Agora, turminha, que vocês já viram os tipos de calendários, quais são os meses, os dias da semana. Eu quero que vocês discutam aí na casa de vocês, com seus familiares, duas questões que tem na página 31 do livro de matemática. E depois, resolvam os exercícios A, B e C da sessão Lápis na Mão, da página 32. Tá bom? Um beijo grande. Estou morrendo de saudade de vocês. Fiquem com Deus.